O debate realizado pelo Sistema Integrado de Comunicação Meio Norte, realizado no início da tarde de hoje, reuniu os quatro candidatos à Prefeitura de Esperantina, acompanhados de assessores, pareciam seguros e otimistas. Todas as suas perguntas tiveram resposta? Todas as nossas perguntas tiveram resposta. Ficou satisfeito? Fiquei satisfeito. O candidato à reeleição, Chico Antônio, ganhou o primeiro direito de resposta. Estou muito satisfeito daqui, expus as minhas ideias, coloquei os desafios que a gente vai enfrentar para frente, de que a gente pode mudar cada vez mais a nossa cidade e avançar mais. O professor Leônidas quis saber das promessas do atual prefeito e onde foram aplicados os recursos anunciados para o município. Nós precisamos trabalhar por a cidade e aqui a minha proposta como candidato a prefeito de Esperantina é fazer o melhor pela minha cidade. Foi um encontro de candidatos discutindo ideias e projetos. Foi dentro do esperado, eu acredito que os colegas também se saíram muito bem também, na minha opinião. O Silas, mais uma vez, fez um ótimo trabalho e dizer da satisfação que a gente tem de ter participado do debate e que a gente está se preparando cada dia melhor para receber de braços abertos a Esperantina. No estúdio da TV Meu Norte, advogados e assessores acompanhavam de perto o debate. O que ficou sem resposta e alguns equívocos podem ser respondidos e corrigidos até o dia 7 de outubro, o dia das eleições.